No dia das crianças, um projeto revela o carinho que pessoas que, como voluntárias, recebem crianças em situação de risco, evitando que elas sejam levadas a abrigos. O Família Acolhedora de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, é marcado pelo carinho e solidariedade dos moradores do município. A reportagem é de Rosângela Fernandes. A pequena tem apenas um aninho, os irmãos, dois e três. Em comum, nas vidas tão curtas, histórias marcadas pela negligência e o abandono. A maioria são filhas de mães de mulheres, usuários de drogas. São oriundos de lares que as pessoas não conseguiram dar conta, entendeu? Essa família também precisa de proteção. Elas reproduzem toda uma violência que elas sofreram a vida inteira. Mas, ao serem afastadas de suas famílias, as crianças encontraram carinho no projeto Família Acolhedora, que evita que elas sejam levadas a abrigos. Quando você muda a proposta para acolhimento familiar, e aí se institui a família acolhedora, que são famílias que vão estar ali dispostas a estar dando, fazendo e ofertando esse carinho, essa responsabilização de família mesmo, de acompanhamento, você já muda a estrutura dessa criança. Demetros e a mãe, dona Marlene, abriram a casa e o coração para o acolhimento. Nos primeiros dois dias, foi bem difícil. Ela não comia absolutamente nada. Então, a dor associada ao trauma fez com que ela se fechasse. Mas, com carinho, amor e muita paciência, a criança está aí que você viu. Brinca, corre. Antes, ficava só com uma pessoa muito resistente, com muito medo. Hoje, do povo, igual a mim. A menina está integrada, mas esse é um lar temporário. A família acolhedora não pula a fila de adoção, né? Que as pessoas criam uma expectativa. O família acolhedora é um serviço para reintegrar, né? Então, só que ter uma indicação para um processo de adoção, isso faz parte do acompanhamento familiar. A professora Márcia já está no seu terceiro acolhimento. Ah, se quiser que não tenha trabalho, eu estou mentindo, né? Mas é um trabalho que você olha no final do dia, lá no berço, dormindo, não. Eu fiz o meu melhor para eles. Os filhos, todo mundo sabe que a gente vai acolher duas crianças que não são nossas, mas que quando estiver lá dentro vão ser nossas. Vamos defender de unhas e dentes, entendeu? Porque elas são extremamente especiais. São pessoas que, eu falo que elas não existem, são anjos que estão passeando aqui na terra. É assim que eu consigo identificar essas pessoas. Então, é muito amor envolvido. Elas não ganham nada por isso. Um centavo, nem sucesso, nada, nada. É só o sorriso mesmo. Então, eu aprendo com elas, todo dia da minha vida. Mesmo sabendo que o momento de dar adeus virá, quem faz parte do projeto não desanima por isso. A perda, a gente entende que é um crescimento. Ela vai ser levada e vai ser reconstruída dentro de um lar. E depois disso, a gente recebe outro. A casa está aberta, sempre esteve. Está muito bom, é uma lição, né? A gente pensa que está ensinando, no fundo a gente está aí aprendendo. E eles querem o aprendizado multiplicado e por cinco. Cinco fraldas, cinco mamadeiras, cinco crianças. Se você tem isso como princípio de vida, que você precisa se doar, você consegue energia de onde não tem. Porque a motivação nossa é saber que a gente está contribuindo.